Namastê! Como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar na tua companhia. Eu sempre peço em todos os meus vídeos, se inscreve no canal. O canal está crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixa teu comentário. Eu sempre dou uma lida depois para ver o que vocês querem. Domingo eu faço uma reunião de pauta com a minha equipe. A gente seleciona os melhores vídeos, os mais pedidos para a gente fazer. E vocês pediram tanto por que eu não vou fazer Taylor Swift. Vamos falar da cantora, compositora, atriz, diretora e roteirista. Nascida em 13 de dezembro de 89. Gente, é uma mulher poderosa. No âmbito astrológico, eu descobri várias datas dela. Eu acabei não fazendo nessas datas, mas eu achei o mapa dela às 8h36, 8h57 e 5h13. O que eu fiz? Eu fiz da forma tradicional. Quando a gente não tem o horário que a pessoa nasceu, a gente usa meio-dia ou 18h para compor o mapa. E o mapa, e vocês têm assistido as minhas interpretações de mapa, acaba acertando até bastante coisa, mesmo sem ter o horário certo, tá bom? Portanto, segundo o horário das 12h, a Taylor é uma Sagittariana com supostamente ascendente em peixes. E o peixes o que é? Emoção. O peixes é colocar o corpo à disposição, a alma à disposição, para trabalhar a emoção das pessoas. Uma lua em câncer, né? O câncer era aquela coisa do passado. É a música country. O mercúrio em capricórnio, um vozeirão, e vai ter uma voz para sempre. Ela deve tratar muito bem das cordas vocais. Ela também tem na lua touro e no mercúrio. O touro também que me dá a garganta, as cordas vocais. A Vênus em aquário, ela vai demorar para acertar aí algum romance, mas vai acertar. O Marte em escorpião, ele é muito exigente. Júpiter em câncer, uma querida. Saturno, Urano, Netuno em capricórnio me dá uma vida muito longeva. A Taylor vai morrer com mais de 100 anos. Plutão em escorpião, um pouquinho ciumenta, mas ela é encantadora. E a Lilith em escorpião, sexual, né? A Lilith em escorpião e o Nodo em aquário, uma pessoa que atende muito bem. Ela é muito querida e tem muita responsabilidade. Fiz a numerologia da Taylor, 13 de dezembro de 1989, resultou em 2014. Que somados, quatro, cinco, seis, sete, eu tenho sete, que é a letra hebraica zen, que é um homem numa carruagem, que está saindo vencedor de uma batalha. Em 2014, que resultou a numerologia dela, ela recebeu o título de mulher do ano pela Billboard. Muito bom, né? O que a Taylor Swift foi numa vida passada? Aquário com aquário. O que é o aquário? A artista. Ela foi artista na vida anterior. Numa outra vida ela não foi, porém uma mulher muito bonita. Na terceira vida passada, ela também foi artista. E na quarta, ela teve uma ligação, provavelmente, com a religião católica ou mesmo budista. Então, só na quarta vida passada dela, é que ela teve alguma coisa com fé e espiritualidade. Como eu disse pra vocês, na casa oito eu tenho um capricórnio, me dá uma vida longeva pra ela. No amor, a Taylor tem Vênus em aquário. Se você for no memes dos signos e clicar lá, meme de aquário, vai aparecer uma mesa com um cubo de gelo em cima dessa mesa derretendo. Então, o aquariano tem fama de ser muito frio, né? Eu tenho ascendente aquário. Eu concordo, eu me distancio um pouco. Se a pessoa vem com muita nhenhenha, com muita frescura, aquela pessoa que eu tava afim, eu falo, ah, eu não vou ficar paparicando também, saio fora. Então, a gente não fica atrás das pessoas. Então, ela tem uma Vênus em aquário. Então, ela tende a aparecer alguma coisa um pouquinho mais reservada. O que faz, não é ruim pra ela não, tá? Eu tenho um distanciamento de pai ou de mãe, embora ela tenha uma lua em câncer, ou talvez porque ela se tornou uma profissional muito cedo. Na casa de filhos, eu tenho escorpião. Geralmente, quem tem escorpião na casa 5 pode ter uma dificuldade pra engravidar. Escorpião, ele rege pra mim os órgãos sexuais femininos, os órgãos internos, como útero e os ovários, e também alguma coisa na delicadeza de intestino. No caso dela, ela pode ter alguma dificuldade pra engravidar, tá? A Taylor, baseada, então, no horário do meio-dia, ela tem 2 graus de equilíbrio até fevereiro de 24. Planos cada vez mais inteligentes também, fevereiro de 24. Esse trânsito de planos inteligentes pode sair uma autobiografia dela. Ela é muito receptiva e perceptiva, muita clareza do que ela quer pra vida e trabalhos em parceria. A gente vai vê-la fazendo alguma parceria com uma grande cantora ou com um grande cantor. Na revolução de 2023 pra 24, também o número 14. Provavelmente, ela vai ganhar um prêmio. Apareceu aqui problemas de saúde, talvez alguma coisa na coluna. Cabelo, a gente vai ter um estranhamento da Taylor com cabelo. Ou ela vai mudar a cor do cabelo dela, ou vai ter uma química que pode estragar o cabelo, e de repente a gente vai vê-la com peruca. Mas isso é irrelevante. Ela reformando ou mudando pra uma casa espetacular, tendo algum desabor com algum parente dela, ela também um pouquinho mais reclusa, podem aparecer graus de ansiedade, aparece um grau em touro que me dá ansiedade, um pouquinho reservada. Entre novembro a setembro do ano que vem, ela deve estar aparecendo com alguém relacionado a amor. Ela pode ter um prejuízo em alguma das suas empresas. De novo, o mapa testa alguma coisa de separação familiar. As viagens, que incluem a viagem pro Brasil, ela é muito preocupada com o corpo. Vai começar a dar os primeiros sinais aí de uma parceria afetiva, mas ela é sempre muito reclusa. Alguma coisa pra eu preocupar? Vou te falar uma coisa. A Taylor é o primeiro mapa que eu tô vendo de artista, que eu não tô vendo BO. Vou confessar pra vocês. Eu não tinha, eu não dava muita importância pra Taylor. Vendo o mapa, eu só posso atestar que ela é um amor, que ela é muito boazinha. Então, assim, todos os meus votos de sucesso pra ela é um mapa que não me deu preocupação, nenhuma preocupação, ó. Ela tem Sol na 9, uma mulher mundialmente conhecida. Lua na 4, ela vai ter muito patrimônio imóvel. Mercúrio na 10, a garganta, as cordas vocais. Vênus na 11, amada por todo mundo. Marte na 8, casa 8 é a casa do show, de espetáculos, dança, música, etc. Ela trabalha nessa área. Júpiter na 4, toda vez que dá casa 4, patrimônio imóvel. Saturno na 11, ela vai ficar famosa por anos, até os 100 anos. Urano e Netuno na casa 10, nasceu pra subir ao palco. Plutão na 8, música. Lilith na 8, música. E no Dona 12, ela mais velhinha. Aí ela fica um pouquinho mais reclusa. Mas uma gracinha. Gostei dela. Que ela seja muito feliz. São os meus votos. E vocês que são fãs, que vocês amam ela tanto, concordo com vocês. Vale a pena a gente aplaudir essa grande artista, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê e gratidão por um dia de luz. Tchau, tchau, tchau.